Oi gente, meu nome é Tainá e esse é mais um vídeo da série 90 vídeos em 90 dias. E hoje eu vou te contar 6 mitos do Instagram que você sempre achou que eram verdade, mas na verdade não são. Então desde já, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa as notificações. Me segue no Instagram também, arroba Epifania MKT. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. E o primeiro mito é, só dá pra ganhar dinheiro com o Instagram se tiver muitos seguidores. Gente, esse mito é tão, 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 tão errado, não sei de onde surgiu isso, mas muitas pessoas acreditam que só pode vender e ganhar dinheiro com o Instagram se tiver, sei lá, 10, 15, 20, 30, 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. E na verdade não. Eu, por exemplo, atualmente eu tenho 580 e poucos seguidores, acho que é isso. Tenho 500 e poucos seguidores e já consegui vender, inclusive vendi durante a crise do coronavírus, né? Quando surgiu o coronavírus eu lancei um curso online e consegui vender, mesmo assim, né? Não foi necessariamente, não foi porque começou o coronavírus que eu lancei o curso, não foi nada disso, já tava planejando, já era um projeto que eu tinha há um tempo. Mas eu consegui vender pelas redes sociais, tendo pouquíssimos seguidores. Na época eu devia ter 300 e eu consegui vender. Então se eu conseguir com 300 seguidores, você também consegue, tá? Só que assim, não dá pra você achar que vai vender se você não fizer nada, ficar de braços cruzados, fazer pouco post, não ajudar as pessoas que te seguem, não criar conteúdo. É muito importante que você entenda a importância de criar conteúdo, um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante pra sua audiência. Somente com essa criação de conteúdo, as pessoas vão confiar em você, elas vão ver você com autoridade no seu assunto e vão querer adquirir algum produto ou algum serviço que você oferece, ok? Então você pode sim conseguir vender pelo Instagram, mas é preciso trabalhar muito, fazer muita postagem, ajudar muitas pessoas que só depois você realmente vai conseguir vender. Não dá pra você criar um Instagram hoje e fazer postagem só tipo assim, esse aqui é meu serviço, esse aqui é o meu produto, compra, compra, compra. Não, você tem que agregar pra pessoa que tá chegando ali no seu perfil, você tem que ajudar ela. Tem vários vídeos aqui no meu canal do YouTube te ensinando a criar conteúdo. Tem um vídeo, inclusive, que é muito legal, que é o que postar nos stories e o que postar no feed. Eu acho que ele pode te ajudar bastante a criar um conteúdo relevante pra sua audiência, vou deixar aqui nos cards, pra que você consiga realmente vender através dessa rede social. Não acha que é fácil, porque fácil não é, só que é possível sim, você não precisa ter milhares e milhares de seguidores, você realmente precisa criar um conteúdo e ajudar as pessoas que te seguem. Segundo mito, postar várias vezes por dia vai fazer o seu engajamento cair, o meu engajamento cair. E isso também é uma outra mentira deslavada, gente. Não, seu engajamento não vai cair se você postar mais de uma vez por dia. Inclusive, é até muito bom que você consiga postar mais de uma vez por dia. Meu sonho, gente, assim, minha meta é conseguir postar três vezes por dia pelo menos, tá? Ainda não estou conseguindo, principalmente por conta desses 90 vídeos em 90 dias, toma muito meu tempo, né? Gravar vídeo, editar, postar, otimizar e tudo mais, realmente é difícil, mas eu quero muito conseguir postar mais de uma vez por dia. E isso é um aumento muito grande, tem gente que fica com receio, ah, eu vou encher o saco dos meus seguidores. E na verdade, não. As pessoas, elas nem lembram que já curtiram um post seu, tá? Tipo assim, elas recebem tanto conteúdo todos os dias. Quando a gente está ali no Instagram, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro que a pessoa não vai nem assimilar que ela curtiu uma foto sua ou um vídeo seu hoje. Muito pelo contrário, se você está criando um conteúdo que ela tem interesse, ela vai gostar que você publique mais de uma vez por dia. Mas assim, não dá pra você publicar, fazer várias postagens por dia de um conteúdo que a sua audiência não quer consumir. Tem que ser um conteúdo que as pessoas gostam de consumir, que as pessoas têm interesse, tá? Criar post por criar não vale a pena. Isso é uma estratégia muito errada, isso eu não recomendo. Tem que ser uma postagem que as pessoas, elas gostam, que as pessoas sintam vontade de compartilhar com os amigos e principalmente que ajude, que transforme a vida da pessoa que te segue ou que transforme o dia dela, né? Isso é muito legal. E tem uma outra coisa também, né? Mais um porém aí dentro desse outro mito. Você pode sim publicar mais de uma vez por dia, contanto que você não faça vários posts seguidos, tá? Não faça aquele erro, gente. Eu vejo muita gente cometendo, eu fico louca. Aquele erro, um erro grave de ficar postando cinco fotos seguidas. Chega meio-dia, a pessoa vai e posta cinco fotos seguidas. Não, pelo amor de Deus. Se você quer publicar cinco fotos no dia, olha ali os seus horários de pico. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Você vai olhar o horário de pico do seu perfil, vai fazer publicações nesse horário de pico. Suponhamos que eu queira fazer cinco posts no Instagram da Epifania. Eu vou postar um nove horas da manhã, um meio-dia, um três da tarde, um seis da noite e um nove da noite, tá? Então, é ao longo do dia. Eu não vou postar tudo meio-dia, tudo nove horas da manhã, tudo seis horas da tarde, porque realmente o alcance, ele pode sim ser prejudicado. Tem que postar ao longo do dia pras pessoas irem consumindo o seu conteúdo toda vez que elas entrarem ali no Instagram. Então, você pode sim publicar mais de uma vez por dia, contanto que seja em horários mais espaçados e contanto que seja uma postagem que ajude, que agregue a pessoa que tá te seguindo. Terceiro mito, e esse tá bem relacionado com o último mito que eu falei. Publicar uma vez por semana dá resultado, duas vezes por semana dá resultado. Não, gente. Eu sempre falo aqui no canal, acho que quase todos os vídeos eu falo isso. Quem não é visto não é lembrado, tá? Você realmente precisa se manter presente na cabeça das pessoas que te seguem, das pessoas que te acompanham. Porque no momento que elas precisarem adquirir algum produto ou algum serviço que você oferece, a primeira pessoa que tem que vir na cabeça dessas seguidoras que você tem, dos seus seguidores, tem que ser você, tá? Não pode ser seu concorrente, não pode ser uma outra pessoa, não pode ser Joãozinho, não pode ser Maria. Tem que ser você. Então, você realmente precisa postar mais de uma vez por semana. Inclusive, eu sempre recomendo que você poste pelo menos cinco vezes. O ideal é postar uma vez por dia, né? Sete posts aí na semana. Mas se você não conseguir, tenta publicar cinco posts, posts de conteúdo, posts de qualidade, posts que agreguem valor, para as pessoas que te seguem, para elas lembrarem de você. Você precisa estar presente na cabeça dessas pessoas. Senão você vai acabar até perdendo vendas, né? Deixando de fazer vendas. Porque as pessoas não vão nem lembrar que você existe. Então, tira da sua cabeça que você tem que publicar pouco, que publicar muitas pessoas vão enjoar de você. Tira da sua cabeça agora, tá? E comece a se planejar, a se organizar, para criar cada vez mais conteúdo para as pessoas que te seguem. E aí, você vai ver o milagre, né? A mágica acontecer. Que, na verdade, não é mágica, é trabalho duro. Mas aí, você vai realmente ver como as coisas vão mudar para você e para o seu negócio. Quarto mito. O Instagram só entrega minhas postagens para 10% dos meus seguidores. Gente, não. O Instagram, ele não tem o limite de alcance. Só que o algoritmo do Instagram, ele funciona da seguinte forma. Ele lê o comportamento das pessoas que usam o Instagram, né? E ele entrega os conteúdos de acordo com o comportamento da pessoa. Então, se, por exemplo, eu consumo muito conteúdo de maquiagem, eu consumo muito conteúdo de look, sabe? Moda e tal, eu gosto bastante. Então, o Instagram, ele sabe que eu curto esse tipo de conteúdo. Ele vai me mostrar cada vez mais postagens e stories e reels, né? Que agora tem um reels, reels de conteúdos que são parecidos com aquilo que eu consumo. Por quê? Porque ele quer que eu fico, né? Que eu passe mais tempo na plataforma dele para ele conseguir me mostrar cada vez mais anúncios e ele conseguir monetizar, ganhar um dinheirinho ali. Então, o Instagram, ele lê o comportamento das pessoas e entrega o conteúdo de acordo com o comportamento das pessoas. O que que acontece? Geralmente, os Instagrams, tanto de perfis muito grandes quanto de perfis pequenos, eles têm um alcance que parece que o Instagram limitou, mas na verdade é de acordo com as pessoas que te seguem, sabe? Então, geralmente fica aí entre 10%. Ou seja, 10% das pessoas que te seguem recebem o seu conteúdo. Esse número, ele pode variar e varia muito. Tem perfis que têm um engajamento altíssimo e tem perfis que têm engajamento ainda mais baixo do que 10%. Isso vai realmente variando de perfil para perfil, de conteúdo para conteúdo. Às vezes você faz um post aí que alcança 15 vezes mais o número de seguidores que você tem e às vezes você faz uma postagem que não alcança nem, sei lá, 5, 10% das pessoas que te seguem. O Instagram, ele lê também, gente, o comportamento das pessoas que recebem a sua foto ali nos primeiros minutos. Então, geralmente, funciona assim. Nos 30 primeiros minutos que você faz um post, o Instagram, ele entende se é um post relevante ou não. Você tem outras pessoas comentando, você tem outras pessoas curtindo, você tem outras pessoas salvando. E aí, quanto mais pessoas estão tomando essa atitude, mais o Instagram entende que o seu conteúdo é relevante, mais ele vai mostrar para mais pessoas. Então, isso varia muito. Não é um número exato, não é um número fechado, tipo, só 10% dos seus seguidores vão receber os seus posts, não. Só que você tem que tentar sempre criar um conteúdo legal para que você consiga aí alcançar cada vez mais pessoas. O quinto mito é participar de grupos de engajamento faz com que minhas postagens apareçam no topo do feed dos meus seguidores. Esse mito, gente, é um mito tão grande e que por vezes, né, por muito tempo, na verdade, eu acreditei que era verdade. E é um mito, o Instagram, ele é muito inteligente. Ele sabe quando os comentários, os compartilhamentos, os salvamentos do seu post não vieram de forma orgânica. Eles vieram de algum grupo de engajamento porque você mandou ali no WhatsApp ou você mandou ali no direct do Instagram para outras pessoas entrarem ali no seu post diretamente, comentarem e curtirem. Então, ele sabe quando não é real, ok? Então, realmente, não acho que vale a pena. E eu não vou me prolongar muito nesse tópico porque eu fiz um vídeo essa semana só falando sobre isso, te falando os porquês que eu não acho que vale a pena você participar de grupos de engajamento. Eu vou deixar aqui nos cards para você e você vai lá e confere, depois você me conta se faz sentido, se você realmente concorda com o que eu falei. Eu dou ali a minha visão, eu mostro alguns argumentos e eu não vejo muita vantagem, não acho que é interessante. Então, é mais um mito do Instagram. Você fica participando de grupo de engajamento, não vai fazer o seu post alcançar um milhão de pessoas, tá? Não, não vai fazer o seu post aparecer no topo do feed, nada a ver. Eu acho que pode até prejudicar o seu alcance, a sua entrega, porque o Instagram, ele sabe que você está tentando burlar ali uma regra, tentando burlar o algoritmo dele. E o sexto e último mito é, o Instagram, ele oculta as minhas postagens do feed ou ele oculta as postagens das pessoas que eu sigo do feed? Gente, não, o Instagram não oculta. Eu achava que sim, tá? Eu achava que não aparecia as postagens de todo mundo, mas eles deram aí uma entrevista recentemente falando que se você descer o seu feed, ficar descendo, rolando infinitamente, vai aparecer as postagens de todo mundo que você segue. Só que o Instagram, ele não tem a ordem cromológica mais, né? Por ordem de relevância. Inclusive, eu gosto muito dessa ordem de relevância, porque realmente aparece no meu feed conteúdos que eu tenho interesse, então eu não gosto, não tenho vontade nenhuma que o Instagram volte com a ordem normal. Muitas pessoas ficam pedindo isso. Ele já falou, né? O pessoal do Instagram já falou que não vai voltar com a ordem normal, até porque eles sabem que as pessoas, elas consomem mais conteúdo quando é do interesse delas, quando é de um tema que elas gostam de estar sempre ali antenadas, um tema que elas estão sempre consumindo, vendo vídeo, curtindo, comentando e tudo mais. Então, se você rolar o seu feed aí infinitamente, vai sempre aparecer as postagens das pessoas que você segue, tá? O Instagram não oculta postagem de ninguém. Só que, por exemplo, se eu faço um post e uma pessoa me segue, mas ela não tem tanto interesse no assunto que eu falo e ela nunca comenta, nunca curte, nunca fez nada, nunca interagiu com o meu perfil, logicamente o meu post não vai aparecer ali pra pessoa, não vai ser uma prioridade, né? Se ela descer muito, ficar rolando ali, em algum momento pode ser que apareça. Pode ser não, vai aparecer. Em algum momento pode aparecer pra essa pessoa. Mas, caso contrário, realmente que vai aparecer no topo do Instagram, no topo do seu feed, são as postagens que você mais consome, de conteúdos que você mais consome. Enfim, gente, eu falei demais nesse vídeo, mas eu espero que tenha ficado muito claro pra vocês. Às vezes eu me embolo, falo um pouco embolado, falo um pouco rápido, mas é assim mesmo. Ainda estou aprendendo a me comunicar melhor aqui no YouTube. Eu acho que é todo um processo, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha ele com os seus amigos. Tem um outro vídeo aqui no canal, gente, que eu fiz com o Arthur, o Arthur é meu sócio aqui na Epifania, onde eu falo de 10 mitos do Instagram. Então, vai lá conferir também. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. É um vídeo um pouco mais longo, mas a gente consegue explicar bem direitinho alguns mitos que o Instagram tem. Então, vai lá pra você conferir, tenho certeza que você vai gostar. Me segue no Instagram, arroba Epifania MKT. E é isso, amanhã tem vídeo novo aqui no canal, então eu te espero aqui. Um beijo grande, até mais.